A alegria voltou e está presente a vida Entra em cena, viradouro Foi raro, espetágua, mas é de amor e de paixão esse meu choro Eu tô de uma lavada, por ver a vida desfilada Foi raro, espetágua, mas é de amor e de paixão esse meu choro Eu tô de uma lavada, por ver a vida desfilada A escuridão se rendeu ao voar, lá de dentro do mar o meu sol nasceu A multidão saiu ao Deus dará, na rua ameaça, o povo enlouqueceu Queimou o coberto de brilho, retorna o exílio, voltando a reinar E o bonde da vida nos filhos, leva o povo pra salvar Abre a janela da alimia, meu amor, vem colombina me beijar O mundo não se agarrou, se rosca no meu pego e desce pra vadiar E abra uma luz minha gente, por favor, deixem nosso tambor rocar Pela cruz vermelha que acabou de entrar Tem bola preta, Caxaca e Zé Pereira Na meia-noite vem o moço pra sambar Vai bichinguinha, chama a bomba pra zoeira Que dezenove nunca mais vai se acabar Tem bola preta, Caxaca e Zé Pereira Na meia-noite vem o moço pra sambar Vai bichinguinha, chama a bomba pra zoeira Que dezenove nunca mais vai se acabar Assim, nessa bandeia, pelas meias se aportou Na pequena África onde a luz se engordou Vivas brasileiras, almas pretas da raiz As mais curandeiras desse meu país Olhar o espelho d'água Mas é de amor e de paixão esse meu choro Eu tô de abalabada Por ver a vida destilada de amor Olhar o espelho d'água Mas é de amor e de paixão esse meu choro Eu tô de abalabada Por ver a vida destilada de amor A escuridão se rendeu no quadro A de dentro do mar o meu sol nasceu A multidão saiu ao Deus dará Na árvore em sá O gol do meu recinto Vem o ovo coberto de brilho Retorna a prescrição Voltando a reinar E o bonde da vida dos filhos Leva o povo pra sambar Abre a janela da alegria Meu amor Vem colombina me beijar O mundo não se acabou Se gosta do meu, meu amor E desce pra bradear E abra mal as minhas dicas Por favor Deixa o nosso tambor roncar Pela cruz vermelha Que acabou de entrar Em Mola Preta, Caxaca e Zé Pereira Na meia-noite vem o moço pra sambar Vai piscininha, chama a lona pra zoeira Que 19 nunca mais vai se acabar Em Mola Preta, Caxaca e Zé Pereira Na meia-noite vem o moço pra sambar Vai piscininha, chama a lona pra zoeira Que 19 nunca mais vai se acabar Se ingressa a grandeia Pelas meias de atordor Na pequena África Onde a luz se incorporou E mais brasileiras Almas pretas da raiz As mais curandeiras desse meio Vai Morar no espelho da água Mas é de amor e de paixão esse meu choro Meus castais, meu amor É uma palavada Por ver a vida destilada mirador Morar no espelho da água Mas é de amor e de paixão esse meu choro Eu moro da malavada Por ver a vida destilada mirador Obrigado! Mas é de amor e de paixão esse meu choro Eu vou de uma lavada O peramina desfilar na viradouro Olhar no espelho d'água Mas é de amor e de paixão esse meu choro